E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer análise aí para os dois jogos que nós temos na Série B nesse dia 9 de janeiro de 2021, beleza? Antes de eu passar a análise desses dois confrontos para vocês, quero pedir que vocês deixem o like no vídeo se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ative as notificações porque sempre que eu postar vídeo você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza? Vamos lá para os confrontos, nós temos aqui o primeiro jogo da noite às 19h, o América Mineiro vai enfrentar o time do Vitória e um briga pelo título, o outro luta contra o rebaixamento, são realidades totalmente diferentes que nós temos aí para essa partida o América conseguiu vencer o Guarani na última partida, o Vitória já vem de um empate contra o Operário no último jogo e o que eu acredito que pode acontecer aí nessa partida, né? O time do América é melhor sim do que o Vitória apesar do Vitória precisar do resultado, mas eu acredito que o América vai vencer essa partida só não gostei dessa cotação que foi disponibilizada, né? O América está brigando aqui pelo título juntamente com a Chapecoense e o time do Vitória ainda pode, né? Com o resultado de outros times aí, escapar nessa reta final do rebaixamento não depende só de si, enquanto que o América depende apenas de si para conquistar o título esse menos 0,75 eu acho que o mercado colocou a linha justa, menos 0,75 eu acho que é a linha do jogo o que eu faço aí nessa partida é tentar pegar no live o menos 0,5, menos 0,25 a favor do América Mineiro acredito que ele possa vencer aí essa partida, mas menos 0,75 não tem valor no meu ponto de vista porque o must win do Vitória também é alto nessa reta final do campeonato, beleza? Próximo jogo, às 21h, Botafogo de São Paulo contra a Chapecoense o time do Botafogo vem de uma sequência de empates aí, dois empates seguidos contra o Oeste e contra o Paraná duas equipes bem limitadas, hein? Se a gente olha aí esses adversários, são empates, mas são adversários fracos enquanto que a Chapecoense também vem de empate, mas contra o Brasil de Pelotas que está em ótima fase venceu o Paraná, aí empatou com o América Mineiro, empatou com o Náutico o Náutico depois da chegada do Hélio dos Anjos é outro time, renasceu o Jean Carlos e o América Mineiro lutando contra o título, para o título, então um empate aí também é um time que vem empatando bastante, mas a gente analisar os adversários que cada um vem enfrentando os adversários da Chapecoense é muito mais complicado do que o do Botafogo então, nessa partida aí, eu gosto desse menos 0,25 que o mercado está oferecendo para a gente menos 0,25 Chapecoense, no meu ponto de vista tem valor, está com cotação de 1,86 nesse momento que eu gravo o vídeo, então essa é a minha sugestão de aposta que eu deixo para vocês beleza? Menos 0,25 Chapecoense na 1,88bet a 1,86, beleza? se você concorda ou discorda da minha análise, é importante o seu comentário aqui embaixo se você ainda não tem conta na 1,88bet, o link para se cadastrar está aí na descrição e se você ainda não faz parte do meu canal no Telegram, como eu sempre falo entra lá, eu sempre posto os vídeos do canal e também dicas de apostas ao vivo, beleza? tamo junto e até o próximo vídeo tchau! 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 tchau!